Bom, galera, eu trouxe vocês aqui hoje porque o meu primo, Zé Curubu, falou que essa casa aqui, ela é amaldiçoada. Ela tem homi, ela tem demônio, ela tem Barbie, ela tem tudo de ruim. É... Fale. É que vocês não falaram que era a festa do pijama e que ia ter mais do que era só o terror, e aí... Tem, tem, tem os pijamas, mas eles vão estar voando. É, o Tominho que já está de pijama, né? Aqui, ó, bem-vindos, a casinha do demônio. Mas não tem open bar, não? Onde é que fica o bar? Onde é que... Ah, lá no fundo à esquerda, você desce a escada, tem um porão. Desuco, tchau. A Nesco não veio, tapado. Ó, vou embora, viu, gente? Ó, tchau. Tchau, tchau. Volta pra cá agora, Zé Curubu, volta. Ai, mas eu estou com medo, tá? Boa noite. Vem aqui, ó, por aqui, ó. Tomioka, o que você está fazendo? Gente, o Tomioka vai tocar um piano pra gente vir. Ai, toca a mão pra mim. Vai, piano. Vocês querem que eu toque piano? Por favor. Ah, eu acho que já vi coisa aqui, gente. Vamos começar essa festa. Vamos começar essa festa. Cala a boca, Zé. Deixa ele tocar o piano ali. Vai. Não sabia que ele sabia tocar. Ó. Que talento. Está ao contrário. O grosso está para o lado e o fino está para o lado errado. Não, desse jeito o espírito vai aparecer mesmo tocando bem assim. Gente, não existe esse negócio de espírito. Para de ser... Não sei nem por que eu toque as meras. Por que vocês estão falando de espírito? A gente não estava vindo para uma noite de balada. Ele me atropelou. Ah, o meu primo, ele... De quem que é essa casa mesmo? É do meu primo, Zé Curubu. Não, para o seu cu. A gente está invadindo a casa dele. Ele falou que a casa é assombrada, então tem espírito. Não, ele falou que tem um demônio. Meu crucifixo, eu já vou morrer. Então, meu, por que você está descendo o porão aí? Está muito escuro aqui. Aí é perigoso, pô. Vai ser bem útil. O que tem de perigoso aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Gente! Quero morrer. O quê? Morreram? Tem bruxaria aqui. Ai, caramba, eu tenho um ritual satânico. Gente, desce aqui no porão, ritual. Vem, vamos. É aqui que a gente vai fazer a nossa festinha. A festinha do pijama aqui, galera. Sejam todos bem-vindos. Ai, meu Deus, Jesus, Maria José. Essa festa. Vamos. Ai, eu tenho um tanjiru. Calma, a gente não tem um tabuleiro aí, já? Calma, eu vou... Eu puxei, eu puxei a arma. Não, eu puxei essa arma. Para, por que você puxou uma arma? Você está louco? Como é, se vier um demônio? Atira nele. Não é sal grosso? Cara, isso aqui está evoluindo muito rápido. Eu não estou gostando. Coisas ruins desse mundo. Vamos fazer o seguinte. Vocês ficam aí. Eu e o Tomioko vai ver se a gente acha um tabuleiro Ija. Isso. Vai lá. O Tanji não faz isso. Tanji não faz isso. Eu e o Tanji vamos ver se a gente acha um tabuleiro Ija. Espera aí. Fica com essa cruz bem apontada. Porque qualquer coisa você vai usar ela. Para, para de me assustar. Vamos lá. Acho que se você quiser pode usar essa vela aqui para chamar mais o demônio. Entre todos os irmãos que descem por esse caminhar andando. Meu Deus do céu, Jesus Maria Josefina. Cheguem pela Maria Josefina da casa do Zé Curuburro. Eu vou ficar bem aqui, tá? Tá muito longe, tem que chamar presença, chega mais perto. Não, eu vou ficar aqui. Estou confortável, viu? Obrigado. Aqui estou meu cachê. Achei aqui, ó. Caraca, como é que tinha um tabuleiro Ija. Eu sabia que essa casa ia ter um tabuleiro aí, ó. Se a gente usar isso aqui, a gente pode falar com o seu amigo que morreu também, o sabido. Pode ser. Ele sabia muito. Pode ser que ele saiba de alguma coisa. Apareça! Vocês silenciosos que caíram na terra como demônios. Opa, o que o senhor não está aprendendo? O que a gente achou? Ai, meu Deus. Como é que vocês vão falar com o tabuleiro sem ter o ar? Para de tirar da minha mão. Não tem nada mexendo sozinho. É verdade, Tomioka, sobe. Tomioka? Está mexendo sozinho. Está mexendo sozinho. Está mexendo sozinho, verdade. Vem lá em cima, como a gente não tem o olho para falar, vê lá em cima se você acha um copo. Qual que é o seu nome? Não tem como ele falar, Tomioka, não tem como, não tem negócio. Vamos ver isso aqui. Isso aqui não. Mas tacatinho, tacatinho, tudo aí, para. Eu vou lá procurar, vou lá procurar, vou lá procurar, vou lá procurar. Ele está possuindo. Para com essa merda aí, ô maluco. Eu vou lá pegar um copo. Acorda, 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 acorda. Volta normal, volta normal. Ele ficou sonando. Eu vou matar ele com isso. Para, para, louco, ele ficou só sonâmbulo. O que sonâmbulo? O que, louco? Oi, gente. Oi, você está bem? Sonâmbulo com olho preto. Mas que coisa dele está diferente? Ele colocou lente, gente. Cadê? O Tomioka foi buscar um negócio para a gente... Não faz isso. Vou enfiar isso aqui na tua boca. Que isso? Não faz isso. Rock and roll é do diabo, a gente tem que fazer músicas góticas e trevosas. Para com essa língua estranha. Vai embora. Fica bem, tá, minha querida, minha linda? Ele foi lá, ele vai buscar um copinho, a gente vai poder falar com as entidades do mal. Isso aqui não existe, isso aqui é tudo bobeirinha. Ó, o Genia fez até uma boa maquiagem, pintou o cabelo. Oi, oi. Você jogou minha lanterna fora. Não, mas tem luz, tem energia na casa. Gente. Mas aqui está escuro. Tomioka, o Tomioka, opa. Gente. Caiu a energia? Que que foi? Não, a luz estava apagando e acendeu sozinha várias vezes. Era você, não era, eu juro. Não era, eu juro. Acabou a energia. Apareça, apareça. Tem energia sim, por que vocês falaram aqui? Não, presta atenção. Eu estava ali na porta o tempo todo. E aí, você que estava ligando, para de ser besta, eu vi você. Você pode se machucar com isso aí. Eu vou dar uma martelada em vocês. O que que desligou a luz? Zenith, você está aí dentro? Não. Você tem certeza que você não está aí dentro, Zenith? Tenho. Gente, eu acho que o Zenith está aqui dentro. Para, para, para. Ai, ai, tá, fora. Bora, tá fazendo barulho alto. Galera, cadê o Tomioka? Galera. Galera. Ah, isso deve ter sido um erro de energia, galera. Não é, é isso que eu estava fazendo. Vamos lá em cima, quem está de lanterna? Cadê a escada? É aqui. Eu tenho, eu tenho. Eu estou subindo, eu estou subindo. Vai, sobe. Apareça, seria de outro mundo. Para de falar isso, não tem seria de outro mundo. O Tomioka subiu, ele deve ter se perdido na casa. Meu benzinho, meu amor, minha princesa, por que que você está com um serrote? Ah, isso daqui é para ser casa da merda. Para. Você está maluco? Você está tendo alguém, ele está louco? Ele é espirito. Ele não é espirito. Eu não sou espirito, seu louco. Tem um iPhone no chão. O quadro se mexeu sozinho, ele caiu no chão. O quadro caiu sozinho. Caiu o garfo ali também. O garfo caiu sozinho. Para de ser louco, galera. Estão mexendo sozinha. Vocês querem do real ou um iPhone misterioso? Eu quero um iPhone. Eu quero um iPhone. Obrigado. Ninguém vai ganhar essa merda. Não. Procura o Tomioka. Tomioka. Aqui está tão escuro, estou com medo. Zenitsu. Zenitsu. Calma. Agora a luz apagou. Não consegue. Está girando. Está girando. Cadê eles? Quem abriu a porta aqui? Está tudo bem? Eu acho que estão aqui. Cadê eles? Cadê eles? Sobe, sobe. Para cá, para cá. Está tão escuro, estou com medo. Gente, vocês ouviram esse barulho? Eu ouvi, eu não gostei. Alguém abriu uma Sprite e fez... Eu vi alguma coisa aqui, aqui no porão. No porão. Eu não vi, só que eu não enxerguei o que era. Só saí correndo. Apareceu mesmo. O que apareceu? Para de ser louco. Foi uma pessoa, foi uma pessoa. Foi uma pessoa do Colgate, do comercial. Para. Ah, tem um urinal, um urinal. Um Tic Tac ali. Meu Deus. Pega o martelo, pega o martelo. Dá na cabeça o Guilherme. Eu tenho uma faca, eu vou matar essa pessoa. Cadê? Gente, será que aquela coisa pegou o tomioca? Para com essa faca. Você acha que... Me devolve. Você não vai furar um espírito, tu é burro. Calma, calma. Agora você acredita? Não, não é um espírito. Deve ser uma pegadinha. Você é hipótica. Guilherme, você que... Ai, você tá louco? Guilherme, Guilherme. Não atira. Para, Guilherme. Acertou o olho do menino aqui. Nossa. Atiro, atiro, apareça. Espera, espera, Guilherme, calma. Guilherme, não atira, Guilherme. Não atira. Para, para, Guilherme. Você tá fazendo... Guilherme, você tá fazendo o editor, você tem que botar um monte de efeito sonoro de tiro. Não, mano, não tem, mano. Tá atirando e tá saindo som, tá ligado? Que isso, cara? Ai, mata... Gente, vocês viram o que ele falou com a gente? Para, você tá louco? Quebra, seu maluco, posso ir. Guilherme, posso ir. Olha aqui, presta atenção, você que trouxe a gente aqui. Que que é isso? É o espírito do seu primo, mano? Olha, o Zé Curubu, que era o meu primo, ele falou que essa casa aqui continha maldições e onis. Por isso que eu vim com vocês. Vamos subir lá em cima, porque subir lá embaixo é meio difícil. A porta tá na cara da gente. A porta fechou aqui. Eu abri, tá tudo bem. É um sinal pra ir embora, eu vou embora. Tominhoca. Tominhoca, você tinha que vir aparecer um negocinho, e aí ele falou coisas, e aí o negócio, aí ele atirou. Por que que você tá aqui fora, hein? Eu tava querendo cagar e eu não conheço o povo dessa casa, então eu vim cagar dentro do caminhão. Muito conveniente. Ele queria pegar um copo? Você cagou no nosso caminhão. Ah, verdade, eu não achei. Tava escuro. O que que aí você foi procurar mesmo? Eu tinha ido pegar um copo, né? Pra que que você queria um copo? Pra gente poder falar no Ija. Ah, é verdade, vamos voltar, vamos lá. Tangerina. Tangerina. Alguém ligou a luz dessa casa? Eu achei uma. É na garagem, é na garagem. Aê, aê, acende a luz aí, ó. Ó, Tangerina, você vai fazer comida? Você saiu de onde com essa roupa? Eu achei uma roupa ali atrás. Cadê a luz da casa, galera? Se você trocar rápido, você podia ser modelo. Vem cá, galera, eu acho que desligou a luz aqui na garagem. Por que que alguém derrubou a minha luz? Eu tô com você, Tangerina. Aê, ó, que haja luz. Escuta. O que é isso? Escuta, escuta, escuta. Tem alguém aqui? Tem. Ó. Cê, 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 cê é locutor de rádio? Não, não, não. Ó. Ninguém. Isso é um caso raro de espírito. É, quantos anos cê tem? Eu tenho 12. Ó. Nos dê um final. É o espírito. Espírito infantil, ó. O cara fazendo comida ali, pô. Ó. Ó, cara, para de mexer no micro-ondas dos outros aí. Cê nem sabe de quem que é. Qual que é o nome do seu primo? Ele não é dono da casa. Zecurubu, Zecurubu. Zecurubu, qual o seu nome? Cadê vocês? Zecurubu. Ué, por que você perguntou o nome dele? Cadê todo mundo? Cadê... Tanjiro? Tanjiro sumiu. Tanjiro se foi, cadê? Eles morreram, galera. Vambora. É, acontece muito, calma. A gente tem que ficar calmo. Esses dois estão em algum lugar e eles estão se pegando. Acontece diversas vezes. Eles pegam. Aaaaaaah. Olha. Ui, que medo. Coisa ruim tá vindo aqui. O quê? O quê que cê viu? Isso aqui vai foder minha cabeça, tá? Isso aqui é problema. Cê não viu gosma, coisa nojenta passando no chão? Fecha os olhos, fecha os olhos. Ó, cê tá ouvindo esse barulho? Para, para. Olha a vontade de cagar vindo de novo. A gente precisa encontrar aqueles dois antes que o que seja que esteja caçando, a gente pegue eles. Porque quem tá se pegando em filme de terror normalmente vai primeiro. Então, é, cês olham lá em cima e eu vou dar uma olhada aqui embaixo, beleza? Dá um cheirinho, dá um cheirinho aqui, dá um cheirinho. Tá bom. Aí, ó. Que isso, eu quero. É cheirinho de vela, né? Queimou todos os pelinhos do meu nariz. Coisa horrível. Eu vou lá em cima e eu vou procurar pelo resto da casa. Vem, Vinícius. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai. Não, cara, não bota o dedo aí não, tá doida? Que isso? Não faz isso. Aí não, cara, não pode botar o dedo aí. Aí é desconfortável. Mas por que não? Porque não é nosso. Para de botar o dedo. Que isso? Que isso? Que isso? Que que é isso? É, calma, que ela tava querendo ligar o computador que não é nosso. Que isso? Ela tava querendo... Calma, galera. Não, é o que cês tão pensando. Ela tava querendo botar o dedo no computador. Eu vou te matar. Eu ouvi ela gritando. Eu ouvi um grito também, na verdade, agora que você falou e não foi grito dela. Seu besta. A gente tá aqui cagando de medo. Com espírito e... E você se pegando. A gente não tava se pegando. Calma. 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 Galera. É... É... Canal tem algo... É... Deixa o like, comenta. Se inscreva, compartilha. Ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes. Ta 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 Obrigado.